A mulher tem entendido que o lugar da mulher é onde ela quiser. Isso é um jargão que se repete na política, mas é a realidade. Porque antigamente se acreditava que o lugar da mulher era em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida e que a mulher não podia ocupar outro lugar e outro papel na sociedade. E muitas mulheres, ao longo da nossa história, foram mostrando exatamente o contrário. A gente tem pesquisadoras, a gente tem grandes administradoras, a gente tem mulheres fazendo a diferença em muitos campos profissionais e por que não na política também? E o que a gente percebeu foi que a política de cotas que foi criada, elas foram importantes para que os partidos políticos começassem a investir nisso, a buscar mulheres, a mostrar para as próprias mulheres a importância delas participarem e imprimirem o seu olhar também sobre as políticas públicas. A regra diz que cada mulher que você tira de uma chapa, você é obrigado a tirar também o nome de dois homens dessa chapa. Então, isso acabou fazendo com que muitos partidos lançassem candidaturas de pessoas que só para conquistar. E o Ministério Público começou a combater essas candidaturas laranjas, porque a mulher não quer ser laranja de ninguém, a mulher quer realmente fazer a diferença. A partir desse entendimento, as mulheres entenderam que elas poderiam ter chances reais de vencer as eleições. E o resultado, ele apareceu na prática, ele foi concreto. Nós saltamos aqui na Câmara dos Deputados de 51 mulheres, na legislatura passada, para 77 mulheres. Então, nós queremos que a participação da mulher cresça. Mas, ah, Clarice, é uma política de mulheres contra homens? Não, de forma nenhuma. Eu não sou uma mulher que prega um discurso contra os homens. Eu acho que homens e mulheres podem contribuir. Porém, homens e mulheres também têm olhares diferentes sobre diversos temas na sociedade. E acho que é importante a gente imprimir a nossa marca e o nosso olhar. Só não podemos é achar que as mulheres só são capazes de definir, de discutir pautas sociais. As mulheres podem discutir tudo.